Você quer pix ou presente misterioso? Você quer pix ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de zoio? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido cabelo Você quer pix ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de zoio? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido cabuloso Lancei um foguetão de pia na favela Pia que eu nem trovei quem eu queria trovar Eu traje adjudicado, mas eu não sou atleta Os barques que eu fumo é pra me tranquilizar Não gosto de palpite aqui na Teotara Depois que eu cheguei vários que me ensinaram Eu sou bandido e faço os quais eu tento mais sem divulgar Deixa a Zé por vir falar, falar, falar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente, só senta pra aliviar Manda o pix pra ela Aqui na maceta rapidinho tira a calcinha Olha na cara dela, o sorriso revela a piranha que ali habita Essa aí desconcerta, poucas ideias e com o coração ela brinca É cretina terrível, homem conversível, essa sabe viver a vida Você quer piquezão, presente misterioso E quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você é maior e bandido cabuloso Você quer piquezão, presente misterioso E quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você é maior e bandido cabuloso Puta que é janta de graça no meu restaurante Quer forgar na minha Ferrari Uma que tava no pástico que eu comprei onde Só não vá pras garrafa de black Não sobe plaquinha, não divulga o bonde Só calata na escoma as grandona Taca nas bebê que antes de no fone Quem tem limpo, micro labial Se vê as notas, ela quer vir sentar no chefe Quase completo, gatona, putona da zona leste Quer mimo, quer bandone, fuma dos melhores beck Mas antes vai sentar dentro da minha Ferrari Você quer piquezão, presente misterioso Quer gravar uns conteúdo mais dezoito Você quer o tubarão que te pode gostoso Fala pra ela, Jota Fala pra elas, voz, voz, voz Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso A cento e vinte na Mercuxa, Caspo tá do S Elas gostam de aventura com os mano bandido Bandido vapo, leva tudo e ela se derrete Ela se amarra nos neguinhos envolvidos Os três letra que cantam até ela desce do santo Ela pede piques pra fuder com os menor favelado Não existe amor em São Paulo Coração tá revoltado Enquanto eu balo, base a dela me mamar no carro Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amarrar no bandido Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amarrar no bandido Que ela é putinha da web Faz um cast, vendendo conteúdo Dá de graça pros moleque Que é do sete, só preto vagabundo Rico, bem novo e marrudo Deixa aspirar que eu levo elas tudo Fala pra mim qual que é o resumo Que nós tá desbravando o mundo Que eu vou te comer Te abandonar Só pra não dizer Que ficou na insegurança Um pix pra tu Já tá na hora de tu vazar forte Mente da sul O Jota veio pra confirmar Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amarrar no bandido Cabuloso Pago tá dormindo, os menor subiu tudo Hoje quero suas do job, o conteúdo adulto Hoje nós joga ração, as piranha caem na isca As bandida que é o jipa que são Na madruga elas bebem e ligam Tudo tatuado E o palhação nas costas Pergunta pra essas bandida Do que elas gostam Tem MD, doce bala Muito blue royal Na noite é nóis que faz as notas Gira o capital Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amarrar em bandido Cabuloso Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdo mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amarrar em bandido Cabuloso DJ Torricelli Simplesmente O rei do bailão DJ Carlinho Solta a putaria porra Você quer piquezão, presente misterioso Bota o tambor Ai, 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 ai Loucura na grande São Paulo Hoje as pragas tá tipo esse lado Tem bailinha, doce e baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais de zoio Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais de zoio Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso Lancei um foguetão de pia na favela Pia que eu nem trovei quem eu queria trovar Eu traje asus de nada, mas eu não sou atleta Os back que eu fumo é pra me tranquilizar Não gosto de palpite aqui na Teotara Depois que eu cheguei, vários quer me ensinar Eu sou bandido e faço qual eu tento, mas sem divulgar Deixa a Zé por vir falar, falar, falar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente, só senta pra aliviar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente, só senta pra aliviar Manda o piques pra ela Aqui na maceta, rapidinho tira a calcinha Olha na cara dela, o sorriso revela Piranha que ali habita Essa aí desconcerta, poucas ideias E com o coração ela brinca É cretina terrível, homem conversível Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você é marra e bandido cabuloso Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você é marra e bandido cabuloso Puta que é janta de graça no meu restaurante Quer forcar na minha Ferrari Roma que tava no pástico que eu compreende Só não vá pras garrafas de black Não sobe plaquinha, não divulga o bonde Só calata na escoma as grandona Taca nas bebêquetes de nupone Que tem limpo, micro labial Se vê as notas Ela quer vir sentar no chefe Faz completo, gatona, putona Da zona leste Quer mimo, quer bandone Fuma dos melhores beck Mas antes vai sentar dentro da minha Ferrari Você quer piques ou um presente misterioso Quer gravar uns conteúdos mais dezoito Você quer o tubarão que te pode gostoso Fala pra ela J, fala pra elas vozes Você quer piques ou um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso A 120 na Mercuxa, caspo tá do S Elas gostam de aventura com os mano bandido Bandido vapo leva tudo e ela se derrete Ela se amarra nos neguinhos envolvidos Os três letra que cantam até ela desce do santo Ela pede piques pra fuder com os menor favelado Existe amor em São Paulo Existe amor em São Paulo Coração tá revoltado Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amarrar no bandido Que ela é putinha da web Faz um cast vendendo conteúdo Dá de graça pros moleque Que é do sete, só preto vagabundo Rico, bem novo e marrudo Deixa aspirar que eu levo elas tudo Fala pra mim qual que é o resumo Que nós tá desbravando o mundo Que eu vou te comer Te abandonar Só pra não dizer Que ficou na insegurança Um piques pra tu Já tá na hora de tu vazar Fortemente da sul O J veio pra confirmar Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mas diz hoje Se gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso Pago tá dormindo Os menor subiu tudo Hoje quero só as do job E o conteúdo adulto Hoje nós joga ração As piranha caem na isca As bandida que é o GIPA Que são na madruga Elas bebe e ligam Tudo tatuado E o palhação nas costas Pergunta pra essas bandida Do que elas gostam Tem MD, doce bala Muito Blue Royal Na noite é nós que faz as notas Gira o capital Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mas diz oito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso Você quer piques é um presente misterioso Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mas diz hoje Se gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso DJ Torricelli Simplesmente O rei do bailão DJ Carlinho Solta a putaria porra